Olá pessoal, Pai do Senhor Jesus, muitas pessoas me perguntam como será a Ordem Mundial, o chip da besta. Bom, eu quero agradecer primeiramente ao Tiago Lima, a matéria dele foi excepcional, esse menino aí, ele tem um potencial muito grande em revelar fatos e argumentos sobre a nova ordem mundial, eu, né, encarecidamente, eu vim aqui para repostar, né, o que o Tiago passou para a gente. Vocês inscritos no meu canal, quero que vocês prestem bem atenção, né, o nosso irmão Tiago Lima foi até a loja, a primeira loja que vai implantar o chip, né, ela já é uma, como se fosse um protótipo, o que será o chip, como serão as compras, uma loja onde não tem funcionários, uma loja onde você precisa só do seu celular para comprar, sem troco, sem cédulas, muito assustador. É a primeira loja que já chegou em São Paulo, a Zeit, e essa é a primeira loja que vai trazer também o reinado do anticristo. Vamos dar uma olhadinha com muita atenção até o final, e vocês vão ver que coisa assustadora que já está acontecendo nos princípios do fim. Grande abraço a todos, e vejam com muita atenção. A paz. Hoje eu estou aqui, em São Paulo, na primeira loja que não tem funcionários. É o início da quarta revolução industrial, chegando aí para a massa populacional. Nos últimos cinco anos, no mínimo, eu estive falando bastante a respeito de nova ordem mundial, do avanço brusco da tecnologia, da quarta revolução industrial, e também de redução populacional. Para mostrar tudo isso com mais afinco a todos vocês, eu estive pessoalmente nas Pedras Guias da Geórgia, que é um ponto que temos no mundo que mostra claramente os principais objetivos dessa nova ordem secular, ou da nova ordem mundial, tendo em vista que um dos principais planos deles é executar uma grande redução populacional, pois a quantidade de pessoas que temos no mundo nos dias de hoje acabam destruindo o meio ambiente. Meio ambiente, que para esses homens, que se consideram aí os senhores, os donos do mundo, é de grande importância, pois os filhos deles precisarão viver nessa terra, e se essa grande quantidade de pessoas destruir o meio ambiente, não sobrará nada para ninguém. E eles, com muito dinheiro e poder, têm que tomar uma atitude. Mas o que falta para essa redução populacional? Uma única coisa, executar e implantar no mundo a quarta e última revolução industrial. O que é essa quarta revolução industrial? Ela consiste simplesmente em substituir o trabalho pesado humano pelo trabalho de robôs, o trabalho de máquinas, pelo trabalho da inteligência artificial. Hoje, podemos ver tudo isso acontecendo debaixo de nossos olhos. Nos Estados Unidos, em países mais desenvolvidos da Europa, já existem lojas desse tipo. É claro, países que já se dobraram há algum tempo à nova ordem mundial, países que estão avançados nessa corrida pela quarta revolução industrial, que o avanço da tecnologia já faz parte do cotidiano deles. Mas, dessa vez, estamos vendo isso de perto, aqui dentro do Brasil. O país que mais recentemente abriu as portas à nova ordem mundial. Eu estive numa loja que se chama Zite. Ela é uma loja totalmente controlada pela inteligência artificial. E o mais assustador, ela não possui filas, as pessoas não demoram lá dentro. Os preços dessa loja são mais baratos que os outros mercados. Ela é praticamente imune a furtos. Não tem como furtar as mercadorias ali de dentro. Por mais que não tenha nenhum segurança, nenhum funcionário, caixas, ninguém, é praticamente impossível furtar aquelas mercadorias sem sair impune. O que mostra, perfeitamente, que a tecnologia, a era das máquinas, veio para substituir o homem. Hoje, a gente confirma tudo aquilo que eu tenho falado no canal há anos atrás. Pelo menos quatro anos de canal, já que eu venho falando sobre todas essas coisas. Quarta revolução industrial, a redução populacional e a nova era de tecnologia, que agora chega aí ao Brasil. Essa loja aqui, chamada Zite, é a primeira loja que não tem funcionários. Você entra, você não pega fila nenhuma, você pega o seu material e simplesmente vai embora. E como é feito tudo isso? Utilizando a tecnologia de reconhecimento facial e o RFID, o QR Code, a mesma tecnologia que será utilizada no chip, que em breve será implantado aí em todas as pessoas. Então vamos dar uma olhada, eu vou entrar aí para vocês acompanharem junto comigo como é que funciona e como é que isso vai ser daqui para frente, nos próximos anos. Valeu, vamos aí! Para entrar na loja é extremamente simples. Você baixa o aplicativo, faz um cadastro e cadastra também o seu cartão de crédito. A primeira porta escaneia o QR Code e na segunda porta faz o reconhecimento facial. Assim, a sua entrada será liberada. Bom pessoal, depois de fazer o escândalo QR Code ali, o reconhecimento facial aqui na entrada da porta, a gente entra. Aqui dentro tem essas sacolinhas aqui, que a gente pode pegar. E é muito simples. Vem comigo. Simplesmente a gente pode pegar qualquer coisa aqui, colocar na sacola, passar na porta e ir embora. Sim, é realmente isso. Sem funcionários, sem caixas, sem filas, sem seguranças, aberta 24 horas por dia. Mas, como é que isso funciona? Todos os itens aqui, eu vou mostrar para vocês, eles têm um RFID, um RFID, que ele vai acabar, basicamente, tendo a mesma função daquele chip que a gente fala tanto aí no canal. E aí o que acontece? Ele já debita diretamente do seu cartão de crédito. O mais interessante é que isso aqui dispensa qualquer tipo de furto, qualquer tipo de roubo, pois a pessoa colocando em qualquer parte do corpo, quando ela passar ali no sensor, ele já vai identificar quais os produtos ela está levando embora. O sistema que a loja possui de QR Code e o RFID substitui, basicamente, o chip que as pessoas terão no futuro, onde elas colocarão na mão ou na testa, para entrar na loja, é simplesmente se aproximar da porta e eles já vão reconhecer, já vão fazer a leitura do seu chip e as pessoas vão entrar. Enquanto isso ainda não é obrigatório, eles fizeram esse sistema que mistura o QR Code com reconhecimento facial e também com o sistema de RFID, onde todos os itens dentro da loja têm esse RFID e qualquer item que você ponha junto com o seu corpo, quando você passar no sensor de saída, ele é registrado. O seu cadastro já vai ter sido feito, a sua face já terá sido passada pelo reconhecimento e os seus dados estão ali, feitos pelo seu aplicativo, com o seu número de CPF e também com o seu cartão de crédito, que é necessário possuir saldo para que você entre na loja. Então, é basicamente impossível furtar os itens lá dentro, como a maioria das pessoas pensam, ah, aqui no Brasil isso não vai dar certo, pois vão começar furtando, vão roubar e vão acabar com tudo isso. Não, não tem como. É basicamente impossível fazer isso, pois dificilmente a pessoa conseguirá entrar na loja sem crédito ou um saldo no cartão. E se sair, terá reconhecimento facial, número de CPF, endereço e todos os dados registrados ali dentro daquele QR Code, dentro do seu cadastro que você fez pelo aplicativo. E tais fatos como esse me lembram um comercial que eu coloquei aqui há anos atrás, em um dos vídeos no qual eu falava sobre a marca da besta, onde um cara estava dentro do supermercado com uma face meio estranha, eles fizeram toda uma dramatização ali naquela propaganda, que era uma propaganda justamente para mostrar o quão o chip beneficiaria as pessoas nisso, e ele começa a colocar as coisas dentro da sua roupa. Logo, um policial observa ele, e aparentemente parece que o policial está vendo que ele está teoricamente furtando algo. E aí ele começa a sair, o policial começa a correr atrás dele, e quando ele passa naquela porta onde tem o sensor do RFID, todos os itens de ação previamente debitados da sua conta, do seu cartão de crédito. E aí o policial o chama e diz simplesmente assim, senhor, esqueceu a sua nota, tenha um bom dia. É basicamente isso. Em breve eu vou fazer um react de todos esses comerciais aqui no canal, que mostra, perfeitamente como será o nosso futuro. O que estamos vendo agora é basicamente o início de todas essas dores. Pode ver que tem uma diversidade grande de produtos aqui, bebidas. É o supermercado, a loja inicialmente é pequena, mas o que é interessante aqui é ver que os preços, pelo menos de alguns itens, eles são razoavelmente melhores do que a maioria dos mercados que a gente tem aí em geral. E por que isso? Porque aqui não tem funcionários. Essa é a primeira loja sem funcionários aqui no Brasil. Primeira marca de loja sem funcionários. Isso leva a gente à quarta revolução industrial, isso leva a gente à redução populacional e assim será daqui para os próximos anos. Essa é a primeira. Nos próximos anos tudo isso vai aumentar muito mais. E para finalizar, eu realizo um teste, faço uma compra na loja para ver se isso realmente funciona e mostrar aí a todos vocês e principalmente àqueles que há anos atrás vieram dizendo que isso nunca aconteceria, que tudo isso é teoria da conspiração. Enfim, essas coisas chegaram no Brasil. Bom, vou levar um soufflé aqui para a gente fazer o teste ali na saída. Bom, aqui ele já agradece a minha vida até aqui, ele já reconhece pelo reconhecimento facial ou pelo QR Code e aí eu confirmo que sou eu e está aqui o chocolate soufflé de R$ 3,99 que eu comprei automaticamente. O pior disso tudo é ver pessoas endeusando, idolatrando todo esse tipo de tecnologia, achando isso o máximo. Falando agora que o Brasil será um país tão desenvolvido quanto os Estados Unidos ou muitos outros países da Ásia, da Europa, como o Japão, por exemplo. Isso é o início de todas as dores. As pessoas não percebem o quão a grande população, a grande massa, principalmente as pessoas mais pobres, quanto mais descermos na escala de renda per capita, mais sofrimento haverá para as pessoas. Pois imagine a quantidade de pessoas que ficarão desempregadas com o futuro. Quanto mais as lojas forem comprando esse tipo de tecnologia, mais pessoas ficarão desempregadas. Pois para as lojas isso é extremamente lucrativo, reduzir o número de funcionários bruscamente, pois apenas um funcionário consegue controlar ali várias lojas. Apenas um funcionário consegue fazer a reposição de todo o material que falta em um dia, em vez de ter caixas, seguranças, gerentes, entre outras funções que existem dentro de lojas, como por exemplo um supermercado como esse. Apenas um funcionário consegue cuidar de várias ao mesmo tempo, e isso reduz bruscamente a quantidade de empregos nos países. Ou seja, em breve as pessoas serão praticamente descartadas. Se a quarta revolução industrial, enfim, for implantada, para que tantas pessoas, pessoas que acabam destruindo o planeta, pessoas que geram grande quantidade de gás carbônico, como foi a palestra feita pelo Bill Gates, e que isso é necessário que se reduza para zero imediatamente. Foi o que ele disse. Então, essas pessoas serão excesso, e o excesso será cortado. Enfim, a grande redução populacional começa agora. A gente pode... Viu aí, meus irmãos? Terrível, não é? Está chegando o dia da grande ordem mundial, o dia onde as pessoas serão dizimadas à face da Terra, como está escrito no livro de Apocalipse. Não sabemos se é a terceira parte dos homens, mas a trombeta já está tocando em todo o mundo. Quero dizer a vocês que agradecer também, né, aí o Tiago Lima, do canal do Tiago Lima lá, que está fazendo despertamento nesses últimos dias, é o único no YouTube que está batendo contra essa realidade. muito boa matéria, parabéns ao Tiago, muito bom, né? Eu sou aí, né, inscrito no seu canal, muito bom canal, né? E é isso que eu quero falar para vocês. Essas matérias estão para nos alertar. Então, veja você, comente aqui, o que você achou? O que você achou dessa matéria do Tiago Lima? Comente aqui, é realmente assustador, não é? Que Deus abençoe e tenha misericórdia da população que ficaram, né? Eu sei que o arrebatamento está próximo, Jesus está suportando. 666, chip cabeça, nova ordem mundial, anticristo, falso profeta, unido em um só terror, em um só momento. Deus tenha misericórdia dos homens, em nome de Jesus Cristo. Fica na praia.